As notícias que chegam até nós sobre o nosso cenário econômico, meu Deus do céu! Pra falar o menos, não são as mais animadoras. Atualmente, nós vivemos o maior rombo da história do nosso país. E quem é que paga a conta? Adivinha? Adivinhou, né? Pois é. Final de ano tá aí, uma pilha de contas, de imposto a pagar. Janeiro vai ser aquele terror. Bom, isso, juro, isso, mais inflação, mais dólar, IPVA, não sei, dólar subindo e inflação subindo. Mas quem traz as últimas sobre a crise que o Brasil enfrenta é minha economista e comentarista de economia predileta, Denise Campos de Toledo. Boa noite, minha bonitinha. Você é minha predileta, aí de Botafogo, aí melhora tudo. Botafogo, é isso? Tudo bem. Como é que vai? Tudo bem? Bem, que você, querida. Tudo bem? Preto e branco. Preto e branco, é. Gosto de preto e branco, mas não seria exatamente Botafogo, né? Não erra, eu gosto da roupa, eu gosto. Eu gosto de preto e branco. E sou São Paulina, antes que haja dúvidas. Tá bom. Antes que haja dúvida. Denise, amor meu, obrigado por ter vindo e vamos começar falando dessa tragédia. A gente enfrenta a maior crise de todos os tempos e vocês economistas já cansaram de falar isso. O maior rumo da história do Brasil, fechando em quase 52 bilhões de reais. Não sei quanto é esse dinheiro. É verdade que a diferença entre receita e despesa ainda pode dobrar? Eu ouvi isso hoje. É mais ou menos isso. Deus meu! Exatamente isso. Porque o governo não sabe o que fazer com aquelas famosas pedaladas fiscais. É o que ele deixou de repassar para os bancos públicos no ano passado. Dinheiro que o governo deveria ter destinado diretamente a programas sociais, financiamentos subsidiados, que também teve essa questão. Recursos liberados através do BNDES. E isso é estimado em cerca de 40 bilhões. O governo fala que já pagou 20. Mas a gente sabe que ele tenta esconder alguma coisa até para tentar melhorar o saldo final. Agora não tem muito o que melhorar. Esse saldo de 52 bilhões, se for isso mesmo, já é o pior da história. Nunca as contas públicas tiveram um rombo tão grande como agora. E o recorde anterior tinha sido no ano passado. Então são dois anos consecutivos. E a gente ainda tem dúvida quanto ao que vai acontecer para o ano que vem. Se ele não acertar as pedaladas agora, sobra para o ano que vem. E aí no ano que vem, para tentar garantir o superávit, o governo veio com aquelas ideias como a volta da CPMF. E vai ser muito difícil passar, não é? Acho que não passa. Eu acho que não passa. Não haveria condição política disso. E a sociedade não quer, não é? Se hoje, eu li no Estadão, que 1,5% da população confia em político, 1,5% da população confia em político. Isso cria uma desconfiança meio geral, não é? Da classe toda. As pessoas acompanham dificuldade de votação de matérias no Congresso. Não é isso? Viu uma coisa que me parecia uma tela de Salvador dali. Surreal. Também li no jornal. A inflação, todo mundo sabe. Tela nas alturas. Mas juros de cartão de crédito? 400% ao ano? Existe isso? Existe mais que isso, Rony. Existe mais que isso, e olha, fica até uma recomendação para as pessoas de olharem na fatura, que sempre vem o quanto eles cobram por mês, quando você entra no rotativo. Se você fizer as contas, tem cartão que cobra 600%. É coisa de agiotagem. É mais do que agiotagem? Isso é inacreditável. Não tem o que justifique, não tem custo possível. Isso é uma barbárie. Custa isso, não? Sábado, 600%, mais de 600% ao mês. Mas existe um custo operacional para que se cobre isso? Não. Eles colocam muito risco de inadimplência, não é? Então, eles jogam os juros nas alturas para compensar, e compensar aquelas pessoas também que utilizam o cartão, aí de uma forma correta, para adiar o pagamento, por exemplo, para 30, 40 dias depois, quando vai receber o salário, a pessoa que sabe administrar as finanças. Então, você faz uma compra hoje, outra na semana que vem, e vai pagar tudo de uma vez quando você recebe o salário, quando você tem uma receita. Então, essas pessoas não dão tanto lucro para o banco, para a administradora, se bem que eles cobram do comerciante também. O comerciante, quando recebe o cartão, também paga, e também é uma taxa alta. Mas, de qualquer forma, não é aquela lucratividade toda, e aí eles compensam quando a pessoa cai no rotativo. Olha, tem cliente, eu tenho cliente, eu sou cliente de certos empresários, certos comerciantes, que se eu pagar com cheque, me dão 10% de desconto. Ah, eu já recebi isso, ainda tinha brinde, ainda tinha brinde. Mas aí tem o medo da inadimplência com cheque também, que está crescendo, não é? Mas só com quem eles conhecem, com certeza. Claro, claro, mas aí eles dão até um brinde para você, porque tem essa liberação rápida e sem custo. Mas a CPMF quer acabar com isso também, não é? É. E parcelar a fatura também não interessa, não é? Não, é muito caro. A fatura do cartão de crédito, a não ser que sejam aquelas promoções que eles falam 10 vezes sem juros, aí você tem que comparar o preço para ver se a soma total não tem a cresce um mês, senão tem juros disfarçados. Porque agora é assim, você compra uma coisa por R$ 1.900 ou R$ 190 por mês? Quer dizer, a vista ou a praza é o mesmo preço? É, a vista ou a praza é o mesmo preço. Para fazer carteira, tá? E você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles colocam 12 parcelas, o mesmo valor, você pensa que é 10 e não faz essa conta. E tem duas a mais de crédito, então tem muita pegadinha, precisa tomar muito cuidado. Bom, as notícias só pioram, Denise. Eu estou vendo aqui, ó, o número de famílias com mensalidade da escola em atraso, 20%. Subiu mais de 20% esse ano. Como é que esses inadimplentes devem ou podem proceder nesse caso? Já que agora o que está em jogo é a educação dos filhos. É, mas muitas vezes você tem que abrir mão da escola em que as crianças estão estudando se você não tiver condição financeira. Meu Deus. No caso do atrasado, você pode parcelar, mas se o pai não paga, ele fica com o nome sujo. Ele vai para o serviço de proteção a crédito, o nome. Eles não podem fazer nada contra a criança, não podem segurar a documentação. Se você for fazer a transferência para uma outra escola, a criança pode fazer a prova final e estudante, de modo geral, não precisa ser criança apenas, mas você tenta negociar o pagamento para não ter problemas maiores e transferir para uma outra escola, porque isso já está acontecendo, viu, Rony? Já desde o começo do ano, na virada dos semestres, já houve alguma mudança e a previsão agora é de um aumento da mensalidade para o próximo ano superior a 10%, porque a gente vai ter uma inflação de quase 10% e aí o custo das escolas aumentou mais. Então, daqui a pouco, começa aquela fase de matrícula. Então, não é só o atraso que ficou deste ano, é o quanto você vai ter que bancar de aumento para o ano que vem. Bom, a minha comentarista de economia predileta não está só aqui na nossa casa, na Gazeta. Ela está também na Jovem Pan. E eu queria que você deixasse algum recado, que sejam os horários em que você está aqui, site, o que você quiser. Eu estou no Jornal da Gazeta, na Jovem Pan, em toda a programação, participo do Jornal da Manhã, apresento o Jornal Jovem Pan das 2 às 3 da tarde e eu sou editora do site Economia em Foco. Então, quem quiser acompanhar análises mais gerais, é só acessar o Economia em Foco. Mas é isso. Agora as notícias não são boas, né, Rony? Não. Competente e bonitinha. Obrigada, Rony. Muito obrigada. Meu amor, não precisa se levantar. Muito obrigada. Minha Chara. Obrigado, amor.